Olá, bola! Esse aqui já é jogo valendo a vaga na grande final, onde estamos enfrentando aí o Compare e Noite, né? A noite, noitada, né? A turma da noite, essa é a equipe aí de verde contra a equipe do Compare A. Essa é a equipe aí de vermelho, jogo valendo aí a vaga na grande final do torneio aí da amizade, né? A organização aí, Giliard e Tinho, como sempre falam, lembrando que só participam atletas que fazem parte do grupo Compare. Chega ali o Ronaldinho botando para longe, evitando aí o primeiro gol aí da equipe do Compare. Lembrando que está nesse momento se enfrentando com o Compare A, né? Representando o Compare Supermercado contra a equipe da noite, representando aí a logística. Valendo a vaga na grande final do torneio da amizade de futsal 2022. O Ronaldinho ficou com a bola. Que chance perdeu aí, Edinho. Não pode perder uma chance dessa no jogo valendo aí. Vaga na grande final. Perde uma grande oportunidade aí o garoto Edinho. Andinho, Andinho foi quem perdeu, uma grande chance aí de abrir o placar nesse jogo aí onde vale aí a vaga. Na final, na final da primeira, da terceira edição do torneio de futsal da amizade. Grupo Compare. E que mais uma defesa do goleiro Ronaldinho que está fazendo o nome. Rian fica ali enrolado ali com o Hugo. Pé de falta, o árbitro não dá. Segue lateral para o Compare. Compare A. Representando o Compare Supermercado. E mais uma vez o gigante Ronaldinho. Volta para a lateral. Chega o Hugo chutando. E a bola vai sem perigo para o goleiro Ronaldinho. Semifinal, torneio da amizade de futsal 2022. Organização, Giliard e Chila. Giliard e Quinho. Rian fica com o lateral para a equipe da noite. E aí, gente. Aí vai o Hugo. Tenta aí um ataque à equipe do Compare A. Mais uma vez aí. Falta marcada a favor aí da equipe da noite. Juntam na gobrança. Falta a favor da equipe da noite. Bate forte. Bate forte. Bate forte. Junta. Bota explode ali o Hugo. E vai para a lateral. Recupera ali. E quase Micael faz o gol aí. Um vacilo aí. Da defesa da noite. E o goleiro Ronaldinho conseguiu recuperar na primeira. E no rebote, Micael tentou o gol, mas não conseguiu. Esse canteio para o Compare. Rian recupera mais uma vez o Compare. Hugo. Cabeça. Micael. Trabalha a bola ali o garoto. Micael. Que bela jogada ali com o Hugo. Não consegue a finalização. E a bola fica com a noite. Juntam. Recupera mais uma vez Juntam. Bate forte. Juntam. A bola passa ao lado do goleiro. Denilson. Chegou tirando o Rian para a lateral. Lateral. Lateral Compare. Hugo. Bate forte ali cabeça. Deu rebote ali o goleiro. Ronaldinho, mas ninguém aproveita. Já vem Compare mais uma vez. Rian recupera. De lateral para o... Para a equipe da noite. E o placar é... Noitada zero. Com o Pareá. Também zero. Boa ali para o Andinho. Ele que perdeu uma chance incrível. No primeiro... No início do jogo. Perde agora uma chance incrível. Micael aí. Quase abre o placar para a equipe do... Com o Pareá. Mais uma vez. Ronaldinho segura a bola. Juntam. Recupera ali Juntam. E a bola vem para o Andinho. Lateral para o... Para a noite. Sai Juntas. Sentindo ali o joelho. Entra. Rafael. Rian é o passe. Lateral para o Compare. Chega Ronaldinho. Bate forte. Bate ali no atleta... Do Compare. Vai para a lateral. Bate ali pessoal. 1, 5, 2, 3. Benilson. Abre o placar para o Compare. Eu vacilo. A defesa do... Da noitada. Deixaram o goleirão Denilson sozinho. Ele bateu forte. Não deu chance para o Ronaldinho. Abre o placar para o Compare. Compare. 1, 2, 1. Denilson. 0. Para a noitada. Hoje mais é grande. Hoje já perdeu. Ei, ei, ei. Ei. Cabeça. Chegou ali o Zequinha. Fez falta ali. Rafael. Falta perigosa a favor da noitada. E catar o amarelo para o Zequinha. Rafael vai para a cobrança. Falta perigosa aí a favor da noitada. Bate forte. Rafael. A bola esporta na defesa. Vai para a lateral. Rihanna gobrança. Mecael faz uma linda jogada. Bate forte. Não dá chance para o goleiro Ronaldinho. Abre vantagem. Abre vantagem o Compare. Compare a 2. 0 para a equipe da noite. Primeiro tempo de jogo. Jogada em 9 minutos. E o placar é esse. 2 para o Compare. 0 para a noitada. Já vai o Hugo. Chega o Matheus Rezende e bota para frente. Denílson vai para o Zequinha. Hugo. Zequinha. O que é o Pedro? Vale para a linha de fundo E fica Escanteio A favor do compari Linha Tirada ali com o peito Pelo goleiro Pelo goleiro Denise Ficaram reclamando de toque de mão Mas acredito que está certo arbitragem Rafael Zequinha como lateral Já recupera Zequinha Daniel Zequinha mais uma vez Passa ali para Daniel Que tirou de Zequinha Perde uma grande chance De fazer mais uma equipe do compari E a bola ficou com o goleiro Denilson Lá vai Daniel Danielson Danielson bate E vai Lateral que compari Zequinha Hugo Zequinha mais uma vez Danielson Cabeça Hugo Aventaria a jogada Hugo Lateral para o O compari Virou mais uma vez Cabeça Chegadinhos aí Falta a favor Da Do compari Mais uma vez Danielson Pede uma grande chance De aumentar o placar Ronaldinho Ronaldinho E a bola sobrou ali para a cabeça Que não teve trabalho Só dominou E colocou para os fundos da rede Compari A três Zero para Toma da noite Final de primeiro tempo Até o momento Três para a equipe do compari Zero Para Para A turma da noite Rola a bola Para o segundo tempo E o placar É três Para a equipe do compari Zero para A turma da noite Lembrando que a equipe do compari É essa equipe aí Do E vermelha Pede Uma chance de diminuir o placar E o garoto Mateus Rezende Bola bate Lateral para A noitada Rafael Trabalha a bola aí A equipe Da noitada Zequinha Hugo E mais uma vez Chega Zequinha Fazendo mais um Faz o quarto O quarto Da equipe do compari Compari Quatro Um Para A equipe Da noitada Semifinal Chegando aí Com goleada A equipe do compari Com certeza Uma das grandes Favoritas aí Quem sabe Ganhar o Torneio Lindo jogada ali De jonta Bateu forte A bola Colocada para fora Pelo goleiro Denilson Dime Sofre falta Falta de Falta de De Hugo Junta na cobrança Bate forte Bate forte Jonta Mais uma vez Explode ali Lindo Tá na barreira Vai para a lateral Dime na cobrança Rafael Uma bola muito forte Não consegue Não consegue o domínio Não consegue o domínio ali O garoto Rafael Danielson Zequinha Tenta o passo Tenta o passo Tenta o passo ali Zequinha ali Para a cabeça Erra o passo Lateral Para o Vamos para a noitada Mateus 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 Bate forte Mateus O Zé Quinha é o passe, Dimes, Rafael, que jogada de Rafael ali para Dimes. Não consegue o domínio e a bola fica com a equipe do Compariá, que vence pelo placar de 4 a 0. Lá vai Junta, lá vai Noitada. O Mielson Maca faz a falta e a Giliad marca, ele fica reclamando que não foi, mas falta e falta perigosa a favor da equipe da Noitada. Junta na cobrança, bate forte, junta, a bola expulta na barreira. Dimes já volta com o goleiro Ronaldinho. Matheus, Dimes, Junta, Zé Quinha ali chega duro, já recupera a bola para o Compari. Zé Quinha, Danielson, que jogada de Danielson. Chegou ali, Matheus Rezende, recuperou a bola. Os dois expulsos aí, sem necessidade aí. Já que é um torneio da amizade, é onde fala que a primeira coisa é a amizade. Eu acho que não precisa isso. Olha! 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 Jogada ali de Hugo! Se não... Rian Que jogada aí do Zequinha É de uma chance aí mais uma vez Hugo Tá atrás desse gol mas tá difícil Não tá saindo gol do camisa 10-1 da equipe do compário É de uma chance É de uma chance Mais uma vez a bola sobe ali pra Mikael Faz mais um pra equipe do compário Compário 5 Noitada 0 Tá aí garantindo aí a vaga na final Já não tem como não ser mais um primeiro finalista aí da terceira edição Copa Torneio da amizade e organização Giliade Quinho Jogada de Mikael Não perde mais uma chance a equipe do compário Torneio de futsal da amizade e organização Giliade Quinho Lembrando que só participa Só participa atletas que fazem parte do grupo compare É uma maneira de se confraternizar fazendo o que mais gosta que é jogar futebol Que bela jogada de jogo Chocou forte Boa defesa do Moeiro Denílson E aí E aí Esquentei pro compário Rafael vem com ela Trabalha a bola Rafael já Lateral pra equipe da noitada Rafael na cobrança Jôneta mais uma vez Bate forte Boa defesa do Moeiro Busa Jôneta mais uma vez Rafael Trabalha a bola A equipe da noitada tentando diminuir o placar E perde pelo placar de 5 a 0 O placar é 5 a 0 mesmo Rafael Rafael Reca A equipe da noitada tentando diminuir o placar de 60% A gente está ali diminuindo a todo custo A equipe está anoitada Mas está difícil Está chegando a final A equipe do Compari Vai aguardar o confronto De faz E Está ali na outra semifinal É faz e tem a outra jogo Ah, e o Niles pela ferro No caso, o primeiro finalista Está sendo o Compari Aguardando o confronto De faz e unidos pela fé Que vão É a próxima partida Valendo a vaga na grande final Falta cometida A favor da equipe Da anoitada Falta em Jonathan Jonathan na cobrança Chega tirando o goleiro do Niles Rafael na cobrança Junta com ela Vai isso Ratinho Ratinho Vai isso Final de jogo Compari 5 Zero para a anoitada O Compari é o primeiro finalista Da Terceira edição Torneio de Futsal da Amizade Organização Quim e Giliade Torneio da Amizade de Futsal 2022 Então o primeiro finalista É a equipe do Compari Agora vamos esperar o resultado do jogo Faz e unidos pela fé Para saber Quem vai para a grande final Gostadio da Amizade E tem a equipe do campo E aí A equipe do campo É a equipe do campo É a equipe do campo O que eu tenho a equipe do campo É a equipe do campo É a equipe do campo